E aí pessoal aqui é o NerdB, continuando aqui com Detonade Bully, finalmente terminamos com as aulas aí né, caramba, pensei não acabar nunca, e vamos fazer as missões agora, bom, como eu já disse né, já era de se esperar esse lagzinho a mais, por conta do ventilador, mas beleza, bom, como eu tô vendo ali no mapa, só tem uma missão, e essa missão aí a gente vai conseguir o... O coisa lá do negócio, sabe como é né, o negócio dos mauricions, digamos, a academia dele pra poder salvar, espero eu né, porque pelo que eu vi essa estrela vermelha é um novo lugar pra salvar o jogo, nossa, fácil ficar daí né, é salvar o jogo e dormir né, também, trocar de roupa, essas coisas aí, tipo como se fosse um quarto, eita caramba, Não é que não pode atropelar ninguém, senão vem polícia atrás, mas beleza, o gênio aqui esqueceu de botar pra calcular o tempo né, não quero que demore, ah, não, passei direto, não quero que demore muito, porque o calor aqui tá infernal mano, é sério, Mano, o meu quarto com ventilador fica 38 graus, imagine sem, bom, vamos ver, pô velho, tô perdido, é bem ali, se não me falha a memória, eu acho que a gente vai ter que lutar com os caras, vamos ver, se bem que nesse jogo tudo se resume em luta né, Talvez eu possa usar isso para minha vantagem Ele diz, hum, talvez eu possa usar isso em minha vantagem, eu disse que ia dublar né, mas, eu só vou dublar caso eu não consiga ler, bom, dá pra defender ele no botão direito do mouse né, olha, aí bate no, ai, filha da mãe Vem, 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 pô mano, como é que esquiva, alt, chupa, ai, tô pegando um jeito já, só que não, como é que fica mesmo no meio de mim, Vem, 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 pega mano, aperta e vai desviar, acabou, fome, se acabou, o cara ainda tá com mais da metade da vida Bom, e, creio eu que ainda tenha mais ou menos, deixa eu fazer um rápido cálculo aqui, 1, 2, 3, 4, recalculando, 4, 20, mais ou menos ainda umas, Doze horas no máximo de jogo, então ainda vai demorar muito né, pra acabar aqui com o detonar de bullying Vai ver se beleza Tá pegando um jeito, a minha vida aí tá quase no máximo Terceiro assalto, passa o dinheiro, passa o celular, passa o tudo, perdeu Pô mano, sempre me afogo Nossa mano, como é que pegou Vem, vem, vem Isso é o melhor que você pode fazer 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 É a wonder Hopkins ainda está atingindo Isso é o melhor que você pode fazer Isso é o melhor que você pode fazer Pô mano, esse cara tá com essa derranhada aí Isso é o melhor que você pode fazer É a wonder Hopkins ainda está atingindo Agora vai Dá um cauteado Aí agora se eu não me engano a gente vai ter que E Frentar o Esse cara aí Depois vai ter o outro cara Que é mais forte ainda E é tipo Meio que o líder deles Uma coisa assim E vamos ver aí Pô mano, apertei pra desviar Vem, vem Esse aí é um pouco mais demorado né Vai dar certo Vai dar certo Aí Ai Você, você, você Eita 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 Calma aí tio Eita Mano Eita véi, calma O cara tá com faca no dedo e saindo no zóio aí Eu hein Olha aí mano É É É É É É É Agora vai. Olha aí, mano. Olha aí, mano. O cara sempre dizia, mano. Ah, velho. Eu vou perder, mano. Não tem como não. Olha a Pink aí. Tem que dar uma Chuck Norris aqui, porque senão eu vou perder. Begou, mano. Olha isso, mano. Não dá, velho. Peguei a paciente, legal. Ah, mano. Foi quase. Opa, dá pra levantar? Opa. Coisa boa. Ah, rapaz. Peguei o jeito. É só meter a porrada. Vamos lá. Vai dar certo. Vamos virar. Vai, desviar agora. Vai. Vai. Não era tão bom. Tô falando baixo aqui, porque já tá quase de madrugada. Né? Pois é. Esse cara aí eu não conhecia, não. Depois vai ter o lourinho. Desvia, Jimmy. Ah, vai na sequência mesmo. O rei, quando fica muito longe, ele não completa a sequência. Ah, apanha aí. Apanha. Apanha. Ah, apanha, mas... Pode apanhar aí, eu deixo. Caraca, no primeiro assalto já. Vamos lá, 5 segundos. Ah, foi. Aí. Só pegar o jeito. Eita, de novo. Caramba, dei... Deu um porrada no cara, ele não caiu. Bom, e como essa, digamos, missão tá sendo bem longa, acho que eu vou fazer mais ou menos meia hora de vídeo pra ficar bonito. Não ficar só... O vídeo todo só nisso. Ah, agora foi. Essa plateia aí só sabe dizer uma coisa. Muito bem, eu ganhei. Me deu o meu prêmio. Hum, há um pequeno problema. Seus pais têm... De ser membros do conselho para que você... Não sei o que. Falei, mas velho, me dá uma... Ah, vou dublar aí, né? Aí o Josh diz assim. Falei, meu velho. Vamos lidar a velha casa abandonada da praia. Será agradável uma vez que você limpe. Aí eu ganhei essa... Esse negócio aí do clube da praia pra salvar lá, né? Lá perto da... Do parque. Longe pra caramba. E não vai ser muito útil. Mas beleza. Aí, ó. Novo clube. Porra, tá dando leg do caramba aqui de novo. Aí apareceu logo aqui a missão aqui dentro, né? Então vamos fazer. Ah, mas antes de fazer ela, tem que comprar uma roupa do... Do pessoal dessa... Dos mauricinhos aí. Então vou fazer um corte aqui. Quando eu comprar, eu volto. Ou antes, tem uma bicicleta bem linda. Beleza, voltando aqui. Já comprei um moletom. Peraí. Como sempre eu esqueço, né? Agora vamos lá fazer a missão. Os ovos. Aí o Shad diz. Olha lá, está ele. Aí o Ted. Estive pensando se você apareceria, Hopkins. Bonito suéter, Aquaberry. Muito chique. Nossa, você parece o jardineiro que temos lá em casa. Aí o Jimmy. Sim, e daí? Aí o Ted. Bom, já chega de jardineiros e outros serviços domésticos. Escuta. Eu e a galera estamos planejando uma pequena vingança contra o Hittrick. Nós não gostamos do que ele fez com o pobre Galloway. Se quiser tomar bebida, pode tomar. Aí o Jimmy. Então? Aí o Ted. E então? Como vai ser? Está dentro? Aí o Jimmy. Claro, você é inglês? Aí o Ted. Não, só fala assim porque sou muito tímido. Meu pai trabalhou muito durante toda a sua vida e quero parecer um ricaço. Mas é certo que somos novos ricos. Deixe-me de falar de mim, garoto. Escuta. Vamos jogar ovos na casa daquele sujeito. Aí o Jimmy. Ótimo. Aí o Ted. Perfeito. Vai pegar os ovos. E se reúna conosco na minha casa. Eu não sei se sou eu que leio devagar ou é os caras que falam rato, mas quase nunca que eu consigo ler tudo. Mas beleza. Vamos lá onde está mandando. Daí que se embrago. Aí vamos lá. Dar uma rápida olhada aqui no mapa. Para ver o caminho mais curto. Onde é que tem que ir? Ô caramba. Ah, está ali. É o caminho mais curto aí no reto. Bom, eu já peguei aqui um transitor. Assim que terminar essa missão aqui eu vou fazer aí, digamos, a aula com o mendigo. E prender um novos golpes aí. Bom, já aparece tudo, né? No mapa, aliás. Assim que... Me engasguei aqui, desculpa. Assim que tiver um tempinho aí eu pego tudo que tiver para pegar no mapa. Aliás, eu sei que destravar todo o mapa, né? Primeiro. Porque tem alguns que estão... No... Na parte que ainda não está desbloqueada. Mais uma coisa que eu disse aí. Vou tentar ler. Aí o Ted. Tem uns ovos, Hoplix? Aí o Jimmy, sim. Aí o Ted. Então me dê eles. Aí o Jimmy, tome. Aí o Ted. Magnife, agora me diga, Hoplix. É verdade que você disse que eu sou endogrâmico? Aí o Jimmy, não. Aí o Ted. Porque tem primos é legal, meu amigo. Legal. Aí o Jimmy, sim, certo? Aí o Ted. Sim, é que meu irmão mais velho não tinha queixo e acabou em manicômio. Isso não quer dizer nada. Aí o Jimmy. Tanto faz, Ted. Sua família é problema seu. Aí o Gary. Não minta, Jimmy. Você disse, Ted, que era provavelmente minha irmã afrodita. Com toda essa endogâmica em sua família. Aí o Jimmy, um hemáforo o quê? Aí o Gary, não age como um idiota. Você disse que sua mãe também era legalmente sua tia. E que provavelmente tinha os pés palmados. Aí o Ted. Eu não, bem. Apenas um pé. Aí o Gary, Ted, você não vai se deixar levar. A merda dessa escoria, vai? Aí o Ted, você foi muito grosseiro com a minha mãe. Vamos pegar esse vacilão. Bom, cara. É sério. Eu vou parar de tentar dublar porque... Oh, dublar não. Leio. Porque, cara. Nunca consigo, mano. Não sei por quê. Agora... A partir de agora eu vou só dublar mesmo. Então, a saída ali. Porra, errei. Vai, Jimmy. Eita. Eu acho que eu devia ter ido no medigo antes pra prender novos golpes. Eu tenho uma ideia melhor. Eita, caramba. Aproveitando que eu já melhorei, né? O Shilling é o máximo. Tá quase lá. Um já foi. O outro também. E agora mais um. Eu... Eita, cara. Calma. Eu podia jurar que tinha... Que tinha duas vidas. Mas agora que eu vi que só tinha uma. Agora os ovos estão disponíveis no meu quarto. Eu ganhei... Menos 10 de respeito dos maus. Ei, sai daqui. Não tem um saco. Segure o X para olhar através do que está atrás de você. Nossa. Apertando o X ele fica girando. Que... Que útil. Interessante que a gente não pode subir de skate, mas pode descer, né? Interessante. Mas beleza. Vamos logo lá para a próxima missão. 15 minutos de vídeo. De acordo com o meu relógio. Não é muito confiável. E vamos lá. Fazer um pequeno corte, né? Aliás, não. Eu vou pegar o busão mesmo. Que é mais rápido. Vamos de skate mesmo. Aí, o lag diminuiu agora. Eita, porra. Já foi isso. Lag diminuiu. Lag diminuiu não, né? Acabou mesmo. Então, vou fazer corte, não. Vou pegar o busão aqui. Cheguemos já. Missão é dentro do dormitório. Qual será a missão? Corrida no vale. Acho que é a de bicicleta. Aí, o Jimmy diz. Ei, Pete. Onde está todo mundo? É o Pete. Ó, Jimmy. É você? Aí, o Jimmy. Sim. Aí, o Pete. Suponho que queira matar o Gary. Já que ele colocou quase toda a escola contra você. E fez com que os riquinhos jogassem ovos em você. Aí, o Jimmy diz. Gary vai colher o que plantou. O que é de errado com você? Aí, o Pete. Nada. Aí, o Jimmy. Bem, você está sentado assistindo televisão sozinho como um perdedor. Alguém cagou em sua cama? O que é de errado? Aí, o Pete. É que por um momento eu tive amigos. Só por um momento. Você e o Gary. Sim. O Gary é uma cobra e você é um psicopata. Aí, o Jimmy. Ah, vamos. Aí, o Pete. Você está querendo me intimidar. Mas pelo menos eu não fui deixado de lado. Agora volto a ficar sozinho e sou muito legal para ser um imbecil. Mas sou muito imbecil para ser outra coisa. Aí, o Jimmy. Você não está sozinho e o resto? Aí, o Pete. Na corrida de bicicletas em Blue Roof Valley. Em Shin e Bike na Praia. O Jimmy. Corrida de bicicleta? Eu não me disse isso antes. Vamos. É como eu disse. É de bicicleta. E eu não sei porque eu consigo ler a legenda todinha. Sem, digamos, me enrolar. Mas na hora de falar eu me enrolo todinho e não consigo. Pô, esse cara é Pete ou é Piter? Sei lá. Uma hora está escrito P-E-T-E. Outra está P-E-T-E-R. Enfim. Esse cara é confuso. Vamos lá na praia, né? Fazer a corrida. Se o lag deixar. Vamos pegar um atalho. Feio. Eita, caramba. Posso atropelar os caras não, senão vem nível 3 de polícia atrás de mim. Momento de GTA aqui. Vem 3 estrelas atrás de mim. Tá de meio, tio. Old Bullworth Valley. Eu não sei porque eu sempre digo Bullworth. Isso é Bullsworth. No inglês que é ruim mesmo. Tá, beleza. Isso aí não tem como dublar porque não tem legenda. E eu não entendo muito bem o inglês. Esse gordinho aí, fofinho, é... Dom da hora de bicicleta. Eu não sei porque essa aqui é a bicicleta mais rápida que tem. Se ela é bem neta. Tudo ele pra pegar logo é o kart. Pego, véi. Tem um engasgão direto. Pera aí. Aí, pronto. Tem alguma coisa na minha boca que eu não sei o que era. Acho que era cabelo. Acabei de cortar o cabelo. Tacou um logo. Pouco tempo. Pô, já tô cansando aqui. Meu braço já tá doendo. Já tava com dor na mão. Imagina agora. E eu uso as duas mãos pra correr. Porque uma... Eita caramba. Vou perder. Vou perder. Porque uma acelera e na outra eu... Dobro. E essa câmera aí, bugada. Aham. Chupa. Derrubei o cara. Vamos derrubar isso aqui também. Fail. Deixa eu ver se tem como dar morro. Tem. Só que não vai dar muito certo. Porque aí, como eu já disse, né? Tô usando as duas mãos. E eu não tenho três mãos. Pra fazer isso. 20 minutos já de vídeo. Acho que vai dar tempo de fazer essa e mais uma missão. Caramba, velho. Calou eu fazendo esforço aqui ainda. Vocês devem imaginar aqui... A goteira que tá... Meu corpo de sol. Aí, tamo chegando aqui. Vamos ganhar já. Ganhar uma primeira corrida. Se não me engano, são cinco. Aí, parece que agora a gente vai ver o... O dano. Olha lá. É, isso aí deu pra ler. Boa vitória. Doce não sei o que. Vou guardar seu troféu. Pode vir quando quiser. Ó, beleza. Tem uma missão bem aqui. Deixa eu ver. Briga na praia. Beleza. Vamos fazer ela. Aí eu encerro o vídeo. Briga na praia. Pra essa aí eu não lembro não. O problema é que a primeira vez que eu joguei... Aí o vendedor aí de bicicleta. Se que eu venho obter uma C785, em seguida desmonte e junte com uma 767 em triângulo. É muito caro, mas fará a sua máquina voar. É assim que os profissionais fazem. Aí o Rick. Sério? Eu pensava em obter uma 976. Porque eu pensava que iria me fazer parecer mais importante para meus colegas. O vendedor, uma 976? E você é? Uma menina? Ó, sou o garoto que ganhou a corrida. Você vê-lo pelo troféu, certo? Aí o Jimmy. É. O vendedor. Aqui está ele. É lindo. Plástico moldado coberto com papel alumínio. Com seu nome mal escrito nele. Aí o Jimmy. Excelente. Aí o Shed. Ótimo. Olha isso. Um grupo de garotos cujo a inspiração para o futuro é trabalhar em uma loja. Aí o Gord. Fabuloso. Adoro quando as pessoas sabem seu lugar na vida. Aí o Rick. Bem, seu lugar na vida no meu banheiro. Depositando merda. Aí o Shed. Você tem mesmo lavado o banheiro em seu trailer? Não esperava por isso. Aí o Jimmy. Vocês são um bando de saco de merda, sabia? Aí o Rick. O que tem aí? Traga aí, vamos. Aí o Gord. Bonito troféu. Traga aqui e deixa eu me ver. Aí o Jimmy. E devolve isso. Aí agora a gente vai correr atrás desse cara para pegar o troféu de volta. Agora eu não lembro se tem que pegar a bicicleta. Esse Rick aí está ajudando a gente. Bora, vou andar de skate na areia. Só foda. Não, zoeira. Agora só vai ser empurrado de novo, né? Como eu já disse, esse jogo se resume empurrado. Dê-me uma mão, rapaz. Não, sai do meio, Rick. Sai do meio. Eu melhorei minha mira, mas não... Não... Não abusa, não. Pelo menos agora ela não mira nos amigos aí, ó. Menos mal. Ah, mira sim. Deixa pra lá. Só tomar cuidado. Bom, já foi? É. Você conseguiu... Corrida de bicicleta desbloqueada. Agora vai apreciar as outras corridas de bicicleta. Bom, foi rápido até essa missão, então eu vou fazer mais um aqui só pra aproveitar. Não, o cara acabou de lutar comigo que a minha ajuda. Deixa eu ver aqui o mais perto. Ô, caramba. Ah, beleza. Tem um no shopping... No shopping não, né? Na loja, do outro lado, do outro lado. Então eu vou nessa aqui da loja. Tá bem pertinho. Ah, também tem um H, né? Do mendigo lá. Quer saber? Eu vou fazer aí, né? Depois, se der tempo, eu volto aqui. Ó, avião. Vai que apareceu avião nesse jogo, mas não dá pra... Né? Pois é. Não dá pra isso. Vou pegar o avião aqui, tá certo. É o meu avião aí, como é chique. Eu só peguei um transitor, porque os outros dois que faltam... Um tá trancado numa sala que só vai ser aberta mais pra frente, quando a gente for fazer uma missão. E o outro tá numa parte da cidade que a gente ainda não tem acesso. Então vamos prender aqui mais algum golpe. Isso anda parado. Um ajudinha, três. Como assim, três? Era pra ser a quarta. Eu acho que ainda tem um transitor, então. É só o que eu queria. Esse é o que eu queria. Nunca foi. Não é pra segurar. Toma. Chute nos buchos. Ou os... Não. Pode ser mais embaixo também. Beleza. Vamos ver aqui se eu ainda tem mais um. Ah, tem um. Vamos lá. Prenda mais um, então. Um ajudinha, quatro. Obrigado, kid. Ok, agora vamos treinar. Sim. Isso vai acontecer. Você está pronto para treinar? Não quero passar muito de meia hora de vídeo Vamos lá Fazer um corte e não chega lá e volta, melhor Beleza, voltei aqui e passei direto Porque eu tava ajeitando o relógio Sai, madufoca Aí, ó Rock está aí, a estrela no R Que nem um símbolo Da hora Casa do Ted Ted, aliás A vendedor, me desculpe, sinto muito Aí o Russo, você acha que sou idiota? Quem é o idiota agora? A vendedor, eu sou idiota, eu sou idiota, muito idiota Ei, menino ovo, menino ovo, me ajude, por favor A Jimmy, tranquilo Russo, se acalma, se acalma Senta, bom menino A vendedor, obrigado, obrigado Eita, essa criança besta é muito forte A Russo é besta? A Jimmy, ei, seja bom, seja bom A vendedor, não você, Einstein, não você E então, como se saiu com esses ovos? A Jimmy, não como esperava Nunca confie em uma criança rica A vendedor, mal, mal Foi aquele idiota do Ted? Você sabe que os pais deles estão em uma festa Na casa do meu chefe Se você busca vingança, agora é hora certa A Jimmy, acho que eu vou precisar de mais ovos então A vendedor, assim você vai A Jimmy, obrigado, vamos Russo Temos que fazer uma visita a domicílio Não entendi muito bem Isso aí que tem alguma coisa a ver com ovo Hã? Sim, eu tenho que... Ele vai de bicicleta, eu vou a pé, né? Muito bonito A polícia só tá indo atrás dele Que ele tava meio que, né? Dando uma surra ali no cara Aham, a polícia alcançou Nossa Desintegrou o policial Da hora, hein? Calma aí, Russo Eu tô de skate E de lag Caramba, sobe a escada em zigue-zague A casa do Ted Se eu não me engano é perto da casa do Do professor de matemática Que mais pra frente vai meio que implicar com o professor de inglês E a gente vai ter que ir lá E aí? Que boa? Relax Que bom E agora? Ah, beleza Tem um X no mapa, nem vi Abre aqui o portão Joga o meu ovo em cada janela aberta Ah, isso vai ser divertido Opa Meio que Uma versão aí da música do Michael Jackson O Billy James Cadê o ovo? Ah, tô aqui Ter que mirar com a mira Sério E eu É melhor não deixar esses caras me ver Cadê? Tem uma carta ali, depois eu pego E esse depois é agora Ah, não, 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 não O cara me viu Russo, eu ajudo aí Vai Russo Mete porrada aí Oh, corre Valeu Russo Eu vejo ele Oh não, eu vou evitar esses caras que economiza tempo Você aí tá ajudando também Vamos pro próximo Vamos pro próximo Essa parte aí não precisa dublar não É pouca Nossa, errei É pouca coisa Nossa, tá aqui na cara do cara É pouca coisa e dá pra ler Vai Russo Aham Ai Tá aí agora Sai do que tá do Ted Sai fora Sai fora, cara Ih, errou Cadê o Skate Conseguiu mais 15 contas aí E menos respeito aos Mauricinhos Bom, mais de meia hora já Terminar o vídeo por aqui Agradeço você que assistiu E até o próximo vídeo